Se a novinha perguntar DJ na pôr o que é isso, tu responde pra ela, ô novinha, esse é meu bicho Sempre que toca o funk, prepare seu corpo É meu bicho que balança Oi, pai, que vai balançar o bicho Bicho que balança Oi, pai, que vai balançar o bicho Foi pra quem vai balançar o preço Foi pra quem vai balançar o preço